Durante uma abordagem policial, um tenente diz a uma motorista branca Para ela não se preocupar que os policiais só atiram em negros Todo triunfo formado e as gatona fez questão de aparecer Os maloca foi forjado pelos gabé, sabendo que nós não é Tudo aquilo que eles impôs na gente, mas o bonde cai pra pista Vamos mostrar pra esses loki que nós não vive de estatística Então vai segurando a rebota, os favelado que venceu lá na favela Me joguei por no Tundão, os fala muito, se jogou no Rio de Pé Me deixa clara a visão que não é de hoje, que a porra dá humildade pera Mas tem muito vacilão que 90% do que fala é merda Você é uma BMZera, joguei na cara de quem desacreditou Patrimônio esbandoroso, os invejosos, olha como nós ficou Sei que vocês queriam estar no nosso lugar Trabalhar mais que um dia vocês vão chegar O vidro já vem desse que eu não vou filmar Pra não dar goela pros trela e os canamonhar Sei que vocês queriam estar no nosso lugar Trabalhar mais que um dia vocês vão chegar E o vidro já vem desse que eu não vou filmar Pra não dar goela pros trela e os canamonhar Você é negro, 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 você é negro Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também Mas se a gente é cão em tudo, também nisso vamos ser, caralho Diretamente é, restante love fight É todo triunfo formado e as gatora fez questão de aparecer Os maloca foi forjado pelos gambé sabendo que nós não é Tudo aquilo que eles impõem na gente, mas o bonde cai pra pista Vamos mostrar pra esses lock que nós não vivem de estatística Então vai segurar na revolta do favelado que venceu lá na favela Me joguei foi no mundão, nos fala muito se jogou no rio de pedra Eu vim deixar clara a visão que né de hoje que a porra da humildade impera Mas tem muito vacilão que 90% do que fala é merda E eu lancei uma BMZ, joguei na cara de quem desacreditou Patrimônios bandorosos, cruz invejoso, olha como nós ficou Tem que vocês queriam, tá no nosso lugar Trabalha mais que um dia vocês vão chegar E o vidro já veio de o ciclo, então não vou filmar Pra não dar goela pros trelas, escana molhar Tem que vocês queriam, tá no nosso lugar Trabalha mais que um dia vocês vão chegar O vidro já veio de o ciclo, então não vou filmar Pra não dar goela pros trens e o som na manhã Você é negro, você é negro, você é negro Você é negro, você é negro, você é negro Quando vocês dão porrada na gente A gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês dão tiro na gente, porra A gente não morre também Mas se a gente é cão em tudo Também nisso vamos ser, caralho Diretamente é Estudio Love Fuck Estudio Love Fuck Estudio Love Fuck Fala lá, tucutu, tucutu Já é, GB